Vamos fazer o bagulho com amor, com foco, tá ligado? Com saliência, mano, na calma Sou diamante da lama, iluminado por Deus Um brinde pras guerreiras, minhas damas Todo sofredor que venceu Agora, saiu a pena esperar Qual era a pena, caramba A favela puxa o bonde, é só menos 2018, que a nova geração do funk aí, hein? Ó, cheguei, cheguei aí, ó Ele encantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacar num guerreiro mente blindado Só Deus sabe o quanto eu já sofri E tudo que a gente passou Obrigado, minha coroa, eu te amo Pode ir? Um beijo, é nóis E aí 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 E aí